Direto da Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, agora eu vou entrevistar a Secretária da Conferência, a Secretária Executiva da Conferência, Paula Montagné. E aí, como é que está a conferência até o momento? Como é que estão os debates? Olha, hoje de manhã nós tivemos uma abertura muito importante com a presença da Presidente Dilma, com a apresentação da Orquestra Infanto-Juvenil de Heliópolis, a fala dos nossos convidados representando os trabalhadores, empregadores, a sociedade civil e a ministra Tereza Campelo representando o governo brasileiro. A gente acha que foi um começo excelente. Agora de tarde começaram os debates sobre a questão da agricultura, o trabalho infantil doméstico, do que está acontecendo para a defesa dos direitos da criança e do adolescente no mundo, com experiências todas muito importantes, muito delicadas, que podem nos mostrar soluções importantes que todos os países do mundo possam compartilhar. A ideia, secretária, é justamente essa troca de experiências, né? A gente acredita sinceramente que há experiências de boa qualidade em todos os países, sejam eles ricos, sejam eles pobres e isto vai permitir, com certeza, que a gente encontre bons caminhos para erradicar de forma sustentável o trabalho infantil. E o que o Brasil, um exemplo do que o Brasil tem a ensinar? Eu acho que o Brasil tem uma característica muito importante. Tem 20 anos que nós trabalhamos em conjunto, sociedade civil, trabalhadores, empregadores e governo, sempre sustentados por estatísticas independentes transparentes. Então, a gente tem trabalhado sempre sustentado nessas informações que o IBGE produz para que a gente trabalhe e a gente vem construindo boas práticas, inclusive a população pode nos ajudar usando o Disque 100 para todas as situações que elas acharem que podem caracterizar uma violação de direito das crianças, de tal modo que os conselhos tutelares, que a assistência social de cada município possa aí verificar em loco e que a gente consiga efetivar a transformação dessa situação no Brasil o mais rapidamente possível. Ok, secretária, muito obrigada pelas informações. Isabela Azevedo, direto da Conferência Global sobre o Trabalho Infantil.